Eu cada vez mais me surpreendo o que vai acontecendo com a internet, cara. Toda vez, né, cara, toda vez aqui acontece, é quase regra, quase uma vez por ano, duas vezes por ano, é normal quererem associar jogos a coisas que acontecem, né, a coisas ruins que acontecem. Sempre que tem algo bizonho que acontece e que envolva alguns jovens, cara, tenta ver se ele joga videogame. Isso acontece sempre. E agora, guys, não foi numa matéria, não foi num, sei lá, na Record da Vida, foi num documentário produzido pela HBO Maxi, ou seja, um negócio que há tempo de produzir, há tempo de pesquisar as informações e não houve essa pesquisa e mais uma vez tentam fazer isso. E dessa vez, pior ainda, porque agora, né, vincularam, fizeram um malabarismo ali pra vincular como se o canal do Core, né, que era o antigo Core das Antigas, fosse-se de uma forma possível responsável desse tipo de coisa de acontecer, cara. É surreal. A gente vai comentar sobre isso aqui hoje, tá? Não esqueça de deixar aquele seu like, se inscreve aí no canal, né, só uma mensagenzinha aí antes da gente começar o vídeo. Pra você que quer adquirir gift cards com bons preços, praticidade, segurança, eu quero falar aqui pra vocês do Bonoxys, que é um site especializado em vender gift cards. Você tem diversos tipos de gift cards aqui, tanto ali de jogos ou serviços, que você pode adquirir. É gift card pra vários tipos de gosto. É muito prático e rápido de comprar. E agora, neste mês de julho, né, a partir do dia 17, tá tendo uma novidade bem bacana no site, onde vai ter um programinha de fidelidade. Conforme você compra, você avança, ganha XP e você consegue trocar XP por desconto. Sempre que você comprar algo no site, você vai acumular o BXP's. Esses pontos aí que você ganha, essas XP's, vão acumular e você ganha diversos níveis de descontos no site, que são esses aqui, podendo chegar até 30% de desconto, o que é muito bacana. Então, né, vou deixar o link aí, é o primeiro da descrição, pra você ir lá conhecer o Bonoxys e se surpreender. Então, vai lá. Então, este documentário aí da HBO Max, na verdade não foi produzido pela HBO, né, ele é um documentário feito por um outro grupo ali, e está vinculado à HBO Max, tá? Exibido na HBO Max. Ele conta, né, sobre o que aconteceu lá em 2011, em Realengo, que o cara ali, maluco, né, entrou lá na escola e fez coisas horríveis, né, vocês já devem ter ouvido falar desse caso, ele já faz um bom tempo, e esse documentário é pra contar sobre isso, né. E aí, ele entrevista, mostra várias pessoas, os pais falando. É bem triste, principalmente eu vi ali o episódio, principalmente, que comenta sobre o Core e os jogos que a gente vai comentar aqui no vídeo, e você fica bem triste ali com as coisas que aconteceram, principalmente com o seu pai. Então, assim, é algo importante você falar, deslembrar das pessoas ali, da escola e tal. Só que aí, o documentário desse terceiro episódio, ele se aproveita pra fazer o que a mídia gosta de fazer, tipo, a Record, o próprio presidente já falou isso. Diversas vezes, a gente tem esses casos, né, de atentados, etc. Associar eles, a pessoa que fez aquilo, a jogos. Sempre, é quase uma regra de que isso vai acontecer, é muito difícil isso não acontecer. E aqui não foi diferente, porque eles colocaram um cara pra falar ali, eu não sei o que ele é, se ele é especialista ou o que ele não é, tá. E ele começou a comparar jogos e fazer vários saltos ali, lógicos, até chegar a comentar sobre o próprio canal do Core, como se fosse um canal com foco pra criar grupos de pessoas com esta finalidade. É surreal neste nível. Mas vamos por partes. Primeiramente, quando aparece esse cara aí, né, eu não vou mostrar aqui trechos do documentário nem nada, porque acho que pode derrubar o vídeo, acho que não dá, mas tem um perfil lá que mostrou, né, lá no Twitter, mostrou ali certinho essas partes na íntegra do documentário do que acontece. Então basta vocês olharem lá, tá. Mas esse cara, ele chega, né, e primeiramente ele já associa coisas ao CS. Porque isso é regra. Aconteceu alguma coisa ruim? CS, maluco. É sempre o CS. E aí ele fala, né, que o cara que cometeu o atentado lá na Escola Realengo, falaram que ele era bem habilidoso ali com a arma que ele tava usando, né, que ele sabia manejar muito bem. E ele usa o CS pra falar disso. Fala que o CS é bom pra isso, pro cara aprender a manejar. Por que que ele fala isso? Ele chega e inventa o negócio de que os jogos de FPS foram desenvolvidos pelo exército americano. Olha isso. Agora imaginei os caras do Doom ali, da ID Software, né, usando o fardinha, velho. Não é surreal. A gente teve alguns outros jogos de FPS que veio antes, que eram bem lentões, bem lerdões, assim. E como que naquela época o exército vai conseguir treinar alguma pessoa com jogos de 90 e pouco, 80 e pouco. Eram jogos muito lentos. Eram horríveis de jogar. Não tem como, né. Então ele fala que o CS tem esse objetivo. Que o cara que fez aquilo lá, né, ele basicamente treinou no CS, porque ele é utilizado ali pelo exército pra treinar os seus soldados. Eu imaginei agora o cara jogando Street Fighter com Ryu aprendendo Karatê. O cara vira faixa preta de Karatê. Imediatamente. Jogou, já era, maluco. Algo que não faz o menor sentido. Primeiro que jogos não foram criados pelo exército. Segundo que o exército não usa CS pra isso. Você pode ter simuladores criados com esse propósito. Você tem simuladores em autoescola pra você dirigir carro. Você pode ter. Mas esse não é o objetivo dos jogos. Você pode ter jogos mais realistas, tipo Tarkov. Mas esse não é o objetivo desses games. Tá? Então, assim. Primeiramente, o cara já vê que você... O cara não sabe nada que tá falando. Tá falando besteira, né. É um montuado de besteira sendo falado ali. E aí, ele começa a mostrar outras coisas. Ele mostra que esse cara que fez o negócio na escola ele não estava sozinho, né. Embora ele tenha feito o negócio sozinho sempre existem grupos por trás. E de fato, isso é verdade. Você tem grupos de pessoas que se reúnem. Os malucos se reúnem. E ficam essas ideias aí na cabeça, né. E esse cara era uma dessas pessoas. E ele fala como que chegou a isso, né. Ele fala que existem grupos e pessoas que buscam ali pessoas de mente frágil, pessoas jovens na internet pra aliciar essas pessoas, né. E induzir essas pessoas a fazer esse tipo de coisa. O que de fato eu também não acho que seja mentira. Com certeza existe isso. Eu acho que essas pessoas aí que fazem esse tipo de coisa elas vão muito mais atrás do que elas são... Alguém vai atrás delas pra poder sujar a mente dela. Eu acho. Mas acontece de fato. Só que aí esse cara faz um salto que simplesmente ele fala que qualquer coisa de jogo tipo grupos de Free Fire ele menciona ali o Free Fire grupos de jogos em geral são pra isso. Tipo, são alvos perfeitos que isso necessariamente vai acontecer nesses grupos. Você vai encontrar pessoas pra aliciar outras pessoas nesses grupos. E aí que começa a mostrar diversas coisas no YouTube e é uma coisa nada a ver com nada, cara. Ele mostra primeiro ali um grupo de Free Fire e... Esse grupo de Free Fire pra discutir coisas de Free Fire o cara ali que tem um canal deixa na descrição o Discord dele como qualquer canal faz isso deixa Discord mas o canal tem grupo no Discord e ele fala aqui, ó é isso aí, aliciador tipo, é pra aliciar o cara criou um grupo no Discord pra isso pra fazer esse tipo de coisa como se fosse, tipo, é... qualquer vídeo no YouTube que tá ali quase é com esse objetivo de criar pessoas com potencial pra fazer um... saco, cara. E aí ele vai mostrar isso e depois ele fala, ó este grupo me levou a tal link que mostra como instalar roupa do estado de clã que aí ele mostra um vídeo de como instalar roupa do estado de clã no... no GTA V que é um mod e ele fala que aquilo leva aquilo mas quando você olha a barra de pesquisa nele ele pesquisou GTA estado de clã então, é... isso porque o cara ali que fez o negócio, né ele tinha esse vínculo com o negócio de estado de clã ele deturpou tudo, né deturpava tudo mas ele tinha esse vínculo então ele tenta forçar esse vínculo ali, ó o cara tá ensinando a instalar mod do estado de clã como se fossem as coisas dos responsáveis para o Realengo e fora que esse negócio que aconteceu com o Realengo foi lá em 2011, né muito antes de Free Fire se quer existir e aí ele finalmente chega no Corey que ele fala temos aqui o Corey ele fala o nome mesmo o Corey mostra o canal do Corey que é o maior canal infantil do Brasil já é outra mentira o cara não conhece nada já é o maior canal infantil do Brasil e ele é um foco para aliciadores basicamente fala isso e mostra o canal do Corey como se o canal do Corey fosse assim ele não descreve direito ele não fala o que ele quer dizer com aquilo ele fala como se você fosse entrar no canal do Corey você fosse ser potencialmente aliciado e você vai ser levado para o caminho do cara de Realengo é um negócio surreal, cara surreal surreal demais o que eu consigo perceber vendo esse cara falando no documentário é que é um tiozão tipo o cara deve estar uns 50 anos aquele tiozão que não entende nada do que acontece de jogos internet e ele quer tentar entender então ele vai pesquisando coisas ali e ele não tenta entender o que está por trás você vê que ele faz umas pesquisas muito tosquinha ali na barra do Youtube é um cara que não entende ele não entende o que está fazendo e ele quer palpitar é basicamente isso e fala besteira e óbvio que isso daí é muito prejudicial porque é um documentário sendo vinculado a HBO passando desinformações de tudo relacionado a isso desde o CS desde vídeos de jogos a grupos e a canais de criação de conteúdo de jogos como se os canais fossem responsáveis por criação dessas pessoas ou formação de grupo dessas pessoas ali que vão fazer coisas ruins o que não não tem nada a ver o Corey ele chegou e fez um vídeo comentando sobre isso como ele ficou muito preocupado ele está muito preocupado inclusive com a integridade dele porque uma pessoa que vê aquele tipo de coisa e vê o canal do cara o Corey está sempre mostrando o rosto dele nos vídeos a pessoa vai pensar o que? o cara às vezes pode estar até correndo risco de fato nesse mesmo documentário o Corey comenta muito sobre o jogo Five Nights at Freddy's com certeza já ouviram falar e ele fala o cara no documentário fala esse jogo foi baseado no massacre da vida real e tal e não é nada disso o jogo não é baseado em nada o jogo é uma história fictícia e não é baseado em nada da vida real o Corey mesmo explica isso no vídeo dele que ele comentou sobre isso e o próprio autor de Five Nights at Freddy's falou isso já então assim é um cara que não tem nada de informação nada nada ele provavelmente pesquisa no Google Five Nights at Freddy's e aí lê no Wikipedia e aí fala ah isso aqui fala de um tal atentado ou alguém comenta esse jogo aí é baseado é igual aquela antigamente deixa muito tempo seu filho na TV não que a TV estraga é este nível é um cara que você vê que ele é tiozão que não entende e deu um espaço pra ele falar de algo que ele não entende num documentário da HBO Max eu achei muito errado isso o Corey vai atrás de seus direitos e com razão a HBO em nenhum momento consultou ele como ele comentou a HBO em nenhum momento deu a opção dele ao HBO não o documentário não deu nenhum momento ali a oportunidade dele se expressar e ele já entrou em contato com a HBO e até agora nada foi feito o vídeo dele está lá está sendo mostrado pra todo mundo ele não sabe quantas pessoas assistiu e está vinculando ele a esse tipo de coisa que é absurdo é surreal e assim é óbvio que na internet tem gente ruim é óbvio que se você buscar você vai encontrar a coisa que você quer isso é fato o cara que é ruim vai encontrar outras pessoas ruins na internet assim como fora da internet e você vai ter pessoas ali maliciosas em qualquer cenário em fóruns em sites em grupos até em vídeos de youtube em comentários de vídeos de youtube mas você generalizar isso é muito perigoso porque você pode ter isso em qualquer lugar e a culpa não é dos canais de quem cria conteúdo do Corey que faz vídeo de Five Nights at Freddy ali que ele mesmo fala que ele não é um canal infantil é uma mentira o canal do Corey não é infantil ele não está no youtube kids por exemplo ele é um canal juvenil jovem ele tem um público jovem de 13 anos ali pra cima com certeza o público dele é mais jovem que o meu aqui por exemplo mas não é um público infantil e ele frisa isso então assim é muita desinformação pra um documentário só é bizarro e você encontra esse tipo de pessoa em qualquer lugar a culpa não é do criador de conteúdo a culpa é de quem não está monitorando essas crianças eu tenho um filho de 10 anos eu deixo ele bem livre de certa forma ele joga o que ele gosta mas ele nunca está por exemplo trancado com a porta fechada num quarto falando com uma pessoa que eu nunca vi na vida eu sempre sei o que ele está fazendo eu sempre vejo o que ele está fazendo e é esse o papel dos pais muitas vezes a gente tem esse tipo de pessoa que faz essas paradas muitas vezes o pai não monitora ou as vezes não tem os pais para dar um norte para aquela criança é para aquele adolescente e ele acaba se envolvendo nesse tipo de coisa e a culpa não é de jogo não é de criador de conteúdo as vezes a culpa é da mente da pessoa e de todo o cenário que ele vive então assim eu não preciso ficar explicando isso aqui eu acho que isso aqui é algo que a gente já está batido de saber já está cansado de saber e é mais uma vez a desinformação sendo passada e caindo no colo de quem joga videogame e agora caindo no colo de criador de conteúdo que não tem nada a ver com a história é surreal o bagulho mas é basicamente isso o core já vai correr atrás dos seus direitos e que a HBO pague uma boa indenização para aprender e que os criadores desse documentário também percam bastante dinheiro porque documentário é um negócio que não o cara está ao vivo passando uma informação o cara fala besteira documentário é pesquisa é um negócio sendo bem pesquisado tem a edição a pós-produção e os caras deixam passar um negócio desse é bizonho mas é isso espero que vocês tenham gostado mas é isso esse aqui é o vídeo grande beijo grande abraço um beijo no papo até a próxima e tchau e tchau e tchau